Bom dia, senhoras vereadores, bom dia, nossa equipe técnica. Nós estamos abrindo a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Saúdo aqui o vereador Sérgio Ronck e também o relator Almir Vieira. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Peço ao relator que faça a leitura do projeto de lei 1930. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, equipe técnica e todos aqueles que nos acompanham ao vivo agora pela TVL. Projeto de lei complementar número... Só um pouquinho, vereador. Como o senhor é o autor, eu peço para que o senhor Sérgio Ronck faça a leitura, por gentileza. Projeto de lei complementar... 1930, de 2020, de autoria do vereador Almir Vieira, que altera e revoga dispositivos da lei complementar 1227, de 5 de abril de 2019. Seu voto? Favorável. Seu voto, Valmir? Favorável, senhor presidente. Favorável e a comissão seguinte. Agora sim, a leitura do substitutivo global número 1, 2020. De autoria do vereador Alexandre Caminha, vinculado ao projeto de lei número 7.950, de autoria do vereador Alexandre Caminha, que autoriza a utilização do bagaço filtrado do processo de fabricação de cervejas para os fins alimentares do município de Blumenau. Seu voto? Voto favorável, senhor presidente. Vereador Sérgio, seu voto? Voto favorável. Também favorável. Agradeço a presença de todos e até terça-feira, na outra terça-feira, 14 dias, quando nós estaremos aqui de novo com a nossa comissão. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.